Essas são as coisas que o pessoal mais gosta, deixa eu ir desde o início para vocês virem, a tela inicial é essa, você escolhe qual é a década que você quer acompanhar os comerciais que foram transmitidos, então eu vou lá para os anos 90, eu entro dentro do copo, olha lá, e vou vendo pelo ano quais são os comerciais que foram vinculados nessa década, esse dive aqui de 1990, por exemplo, eu posso pegar aqui, escutar o que está rolando, olha que bacana, pessoal, a vibe desse lugar é muito boa, é muito gostosa, porque diferente lá de Amsterdã, do Heineken Experience, esse Gravity aqui, ele é completamente panorâmico, então ele é claro, iluminado, a galera fica socializando, tomando uma cervejinha gratuita, Eu só não sei se para uma segunda cerveja, se a gente pode tomar e pagar, mas acredito que sim, né? E é isso aí, olha lá que eu sou simpática, conversando comigo, e é isso aí, Gravity, é o bar, final do nosso passeio, e a gente troca o nosso ingresso por uma cerveja gratuita, valeu a experiência, muito bueno, o blogueiro está ligeiramente localizado. Pessoal, eu queria ter mostrado para vocês a entrada daqui, porque estava cheio de ônibus, eu queria mostrar a quantidade assustadora de ônibus de viagem que tinham aqui parados, Mas eu já estou, já alcoolizado, já estou saindo, já é o final do passeio, já não é o início mais. Ah, essa não é a rua, bom saber, ali a saídinha, vamos ver se eu vou vê-los aqui agora, vou vê-los, vou vê-los, não, não estou vendo. Mas ali, está vendo, tem vários, antes tinha uns bons seis, sete ônibus, quando eu cheguei mais ou menos, mas é isso, são dois quarteirões inteiros de Guinness, o passeio foi fantástico, recomendo a todos fazerem, e é isso aí, olha ali, pessoal tirando foto, que legal, ambiente bacana, pessoal bonito, a gringaiada aí, olha aí, isso aí, valeu, bye bye. Tchau, tchau.